Olá, Mostrando a Cara começa agora, entrevistando o músico e produtor cultural Sérgio Benevenuto, capixaba, que já rodou o mundo e que é um orgulho para a gente, um grande amigo também. Sérgio, mais do que Benevenuto, bem-venuto. Opa, obrigado, Gorda. Que bom. Nossas raízes detalhadas. Horrível essa, horrível, da minha parte. Funciona bem no Espírito Santo, né, Noca? O nosso italiano é uma merda, é um problema. Sérgio, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer, Gorda. Aliás, ao mostrar a sua cara, você vai mostrar uns pouquinhos da minha, porque nossa história em alguns momentos, isso quando tinha 17, 18 anos, começou. Mas vamos lá, fizemos coisas juntos. Quem é Sérgio Benevenuto? Eu quero dizer pra vocês que lá, aqui embaixo, quando a gente estava aqui no teatro pra gravar, ele falou, eu odeio jornalista, que eu não sou, eu sou artista, sou ator e diretor e apresentador. E ele falou, não gosto, se as pessoas me perguntarem, quem é você? Isso me lembra desse Gonçalves, que também ficava aborrecida com repórteres novos, que não conhecia a história dela. Mas a minha intenção ao lhe perguntar quem é Sérgio Benevenuto é pra quem está nos assistindo. Pra que você fale pra pessoa quem é você. Mas isso a nível pessoal ou a nível profissional? Pessoal, profissional, mistura tudo. Faz a salada agora. Bom, pessoal é uma mistura exata de um cientista e um poeta. Esses dois estrelos. É um louco, então. É um cientista, então eu tenho toda uma carreira voltada pra didática musical. Vão ter três livros editados. Criei Rio Música, lá no Rio Todos. Então tem um lado científico, produção musical, que eu não sou bem produtor cultural, sou produtor musical. Musical. Então você lida com estúdio, tecnologia, organogramas grandes. Então tem esse lado científico vivo, atuando. E do outro lado, o nós. Os loucos do que amam a cultura, que amam a beleza. São equilibrados os dois? Ou tem um que ora é mais preponderante? Eles lutam o tempo todo, assim. Um puxa pra lá, o outro puxa pra cá. Mas são amigos? Não, são assim. Quer dizer, com o tempo eu aprendi a conviver, a entendê-los melhor. Foi com o tempo que eu consegui entendê-los melhor. Eu durante muito tempo ficava ali, entre essas duas coisas, meio no meio. Você acabichava? Eu nasci em Cachoeiro do Tapemirim e saí de lá aos cinco anos de idade. Ele é da melhor cidade do mundo. Como é a capital oculta da cultura? É, só os cachoeirinhos sabem disso. Não, ninguém passa a ver. Vai ser um segredo, não fala isso, né? Fica revelando o segredo. Então, eu saí de lá aos cinco anos de idade e fui morar no Rio. A minha família, eu e mais três irmãos e meus pais, né? Irmãos homens, você e três homens? Não, são duas irmãs mais velhas e depois o meu irmão e eu que sou o casu. São quatro pessoas. Então, na verdade, com duas irmãs mais velhas, eu tive três mães dentro de casa, por isso que não tinha gente, não sei, mimadinho. Três mães em casa era fogo. Mas foi isso, aí fomos para o Rio e quando eu tinha uns 10, 11 anos, minha família decidiu morar aqui em Vitória. Então, nós viemos, eu passei aqui dos 10 aos 21 anos, quando a gente fez todas as nossas estrepolíticas. Teatro, flutuia, flutuia. É, que ali eu considero assim, a explosão, o despertar que nós tivemos. Eu não sabia nem para onde ir, nós dizemos direito. Éramos, por acaso, éramos um grupo de jovens perdidos, de artistas, de talentos, um na música, um da pintura, como tinha César Cola, Marta Baião, do teatro, Balarinos, Carla Falser, fotógrafa, e que não tínhamos em Vitória alguém que congregasse, que articulasse, vivíamos sob a égide da ditadura, que impedia esse tipo de coisa. Nós éramos uns porra loucas que tomávamos chá de cogumelo para ficar cantando, é, Rick Wakeman, nas praças. Rick Wakeman, olha, olha, olha só, o que eu vejo, eu voltando para Vitória, depois de 25 anos, o que eu vejo em Vitória é que a tecnologia cresceu, tem mais gente, tem mais espaço, a tecnologia chegou mais facilmente, mas ainda vivemos um pouco o mesmo drama. Falta o know-how. Então era o que a gente vivia lá fora. Então eu sentia talentos como você, como César Cola, como outras pessoas, e nós não tínhamos o income, o know-how, o como fazer, como é que se faz isso, como é que se faz, como é que eu vou aprender. Eu olhava para o cenário na época, por exemplo, e via músicos tocando assim em bar, aquilo não era o que me atraía em música. O que me atraía em música era o que eu ouvia nos discos, aqueles monumentos maravilhosos. Eu queria saber fazer aquilo, eu não queria tocar em bar, não era bem minha onda. E nós não tínhamos como saber disso, nem como começar. onde eu vou, para onde eu vou. Então eu via talentos condensados, todos nós ali lutando heroicamente, desbravadamente, por alguma luz naquilo tudo. A gente se encontrava para produzir alguma coisa que sufocasse nossas lágrimas. Por conta própria. Nossa fonte. Exatamente isso aí. Eu acho que era basicamente isso. E íamos nos satisfazendo, à medida que éramos um grupo, porque nós não tínhamos repercussão, não tem as bases da coisa. Então era nós e nós. Que até hoje, é um pouco assim, eu sinto muita gente, muito talento desperdiçado, muito talento desperdiçado, por falta de know-how hoje, por falta de conhecimento, know-how, ou como fazer. O Moçando da Cara está entrevistando o psicólogo, o psiquiatra Sérgio Benvenuto, que está inclusive me trazendo atendimento. O Sérgio, com 21 anos, você sai dessa, quando você falou, eu via showzinhos aqui, showzinhos. Carinha com violão, para ganhar um dinheirinho. Não se tinha essa visão da construção, ao conhecimento, ao espetáculo. Não tinha muito. Era sobreviver. assim como nós, nós tentávamos viver, que nem era sobreviver. Era eu poder respirar a minha arte ao lado de você, que também não tinha, e de outros também. Por isso a gente se juntou. Mas você pega, larga tudo. Eu fiquei tão triste, eu fiquei deprimido. Eu fiquei praticamente viúva. Te confesso. Quando você vai embora para Londres, estudar música. Me fala um pouco disso. Na verdade, para Londres, foi ainda uma certa consequência disso que nós vivíamos. Esse certo isolamento das realidades, das realidades factuais, de como se faz, etc. Então, eu fui para Londres com essa mentalidade. Garoto? Garoto. Como se eu fosse... Aqui você ali. Eu saía na Gazeta, então eu me achava importante, e fui para Londres esperando encontrar assim, Jimmy Page na rua e com o Led Zeppelin e conversar com ele. Uma ingenuidade desse nível. É claro que eu fui para lá e quebrei a cara solenemente. Fiquei uns oito meses batendo em paredes porque eu não sabia. Então, eu não sabia o que era música direito. Eu queria fazer música, mas eu não tinha noção do que era. Então, quebrei a cara muito até que eu voltei para a Vitória. Ótimo. eu vou te dizer o melhor ainda. Quando eu voltei para a Vitória, aí eu voltei deprimidaço. E o negócio, caraca, e agora? Fui para Londres. Que vergonha. Fui tudo errado, né? Aí eu vim ver, nesse teatro aqui, nesse teatro, vim ver um show do Vitor Assis Brasil, falecido Vitor Assis Brasil. Tinha Paulo Russo no baixo, era o Cláudio Caribé na bateria. quando eu vi eles tocando, eu compreendi que eles sabiam o que eu queria saber. Ali eu compreendi. Eles sabem o que estão fazendo. Eu não sei o que estou fazendo. Eu fui ali no camarim, toque, toque, toque. Como é que faz isso? Como é que faz isso, cara? Como é que faz isso? Aí o Cláudio Caribé, falecido também, virou para mim e falou, Sérgio, tem uma escola hoje nos Estados Unidos que o mundo todo está indo para lá porque ela está fazendo isso que você quer. O know-how voltado para a música abrangente. Não é só música erudita, não é só ficar tocando orquestra, nada. É uma coisa abrangente. Chamada Berkeley College. Eu me enchi meu peito de força, consegui uma articulação e consegui ir para a Berkeley. Então, quando eu fui para a Berkeley, aí sim aconteceu a mudança porque eu cheguei lá na mesma mentalidade. Era uma escola que entrava, bastava dizer eu quero? Não, não. Você fazia um testezinho. Eu fiz o teste com o que eu já sabia e lá é uma escola paga, então não tem muita encrenca. É igual algumas por aqui ainda. O sistema continua. Então, uma escola grande, uma escola muito potencializada. Então, eu cheguei. Aí eu fui para a escola, sim. Bom, eu vou chegar lá, os caras vão falar assim, toca suas músicas. Aí eu vou tocar minhas músicas e eles vão falar, poxa, que garoto. Você compunha, né? Compunha, mas tudo meio alopradamente, sem muita noção do que eu fazia. E aí eu vou também estudar um Vila Lobos aqui, porque se os caras falam, toca algo de alguém, eu toco Vila Lobos, eles vão falar assim, pô, ele é nacionalista ainda, o cara trouxe uma coisa da... local, tal, nacional... Então, eu fui para lá com esse peito inchado, assim, de... Eu cheguei lá, uma fila assim, de 700 pessoas. Aquilo que você brincou aqui, próximo. Olha, você pega essa harmonia, improvisa em cima de acordes, nessa cifra que você está... Eu, Sir, I didn't prepare for... Próximo. Aí foi para a segunda sala. Senhor, eu não preparei. Uma segunda sala. Segunda sala. Olha, agora você pega seus voicens e estuda a parte da melódica, você... Sir, I didn't prepare for... Terceira sala. Zero. Ele me deu quase... Sofortou, deu um tapinho no bumbum, falando assim, nível um. Esse foi o melhor lance da minha vida. E você foi para o nível um. Para o nível um. E me formei... Eu não soube fazer nada. E me formei nada. Foi para o nível... Eu achava que eu era o craque. O máximo. E eu fui para o nível um. Tem muito artista ainda assim, Sérgio. Que acha que é muito e teria que começar do zero. Aqui em Vitória temos... Nossa, um monte. A gente vai falar disso no segundo bloco. Mexe com a vaidade é fácil. E como nós não temos muita coisa grande, ela toca um pouquinho e já vira... Nossa, aqui em campo sai do jornal. Essa repercussão daqui para fora, ela fica tímida, você está entendendo? Porque não está ainda no ponto. Entendeu? E aí? Aí você foi para o nível um e ali começou... É, ali começou... Verdadeira... Exatamente. Acabei me formando com Honra ao Mérito, Magna com o CDF. O mérito. Porque ali eu encontrei o que eu queria fazer. Estruturar música, desde a música erudita ao jazz, a música rock que eu gostava de... Eu nasci com Beatles, né? Então, aquele mundo ali sempre me encantou. Então, ali eu comecei a aprender. A minha revolta era tanta, porque eu já tinha ficado no Brasil tanto tempo buscando informação e não conseguia. Então, eu fui. Para você ter ideia, desde a FAMIS aqui, o professor Maurício de Oliveira, a Escola Nacional de Música... Quando você voltou. Quando eu voltei de Londres. Antes de ir para a Berkeley. Para a Berkeley. Antes de ir para a Berkeley. Então, eu fui na Escola Nacional de Música, Conservatório Brasambieiro de Música no Rio. Hoje, o que era o Unirio do Rio, que era o antigo Vila-Lobos, eu fui a todas essas escolas. E eu não aprendia nada. Eu não aprendia nada. Eu aprendia um sistema de ler partituras se eu quisesse tocar no orquestra. Estrutura de música, música realidade, nunca. Então, quando eu cheguei na Berkeley, foram assim, seis meses de estudo e você falou assim, é isso que se estuda em música. Sérgio, as nossas escolas não incentivam a criatividade? Nós temos que encerrar esse bloco. Olha só, eu queria que você respondesse isso. Eu criei, a minha vingança foi criar Rio Música no Rio de Janeiro. Foi uma escola e toda uma metodologia que formou, eu acredito, mais de 200 ótimos músicos. Eu posso citar uma lista deles aqui. Já, já você vai falar. Com artistas também, artistas que presenciaram isso. Hoje, essa didática está sendo apresentada toda em livros, etc. Também nacionalmente. Entendeu? Isso foi a minha vingança pessoal. Esse é o lado científico. Legal. Já vamos para lá. Moçando a cara, vai encerrar esse primeiro bloco dessa conversa agradável, divertida e cheia de conhecimento com o músico e produtor musical e, nas horas de entrevistas, psicólogo e psiquiatra, Sérgio Benevenuto. Moçando a cara, faz um pequeno intervalo e você continua aí. É só a gente que vai parar. Você continua, tá? Assistindo, que já, já você vai ter muito mais informações com o Sérgio Benevenuto. Voltamos! Mostrando a cara, entrevista Sérgio Benevenuto, músico e produtor musical daqui da Terra e que já viveu experiências suficientes para tornar esse programa até pequeno para você ouvir. Pena, mas a gente vai falar, fica tranquilo. Sérgio, Rio Música, uma escola ou um espaço de criação? Não, foi uma escola. Uma escola para fazer isso que eu não tive. Informação. Trazer informação para mostrar músicos profissionais. O ensino da arte no Brasil ainda é muito formatado. Olha, no... Muito, a gente adestra artistas em vez de formar artistas. Eu acho que a gente folcloriza demais. A gente tem uma tendência a folclorização enorme no Brasil. Eu vou falar da música especificamente, porque a música é um mercado além de uma arte. A música é um mercado gigante. Então, a música, nós temos aqui no Brasil essa pluralidade de regionalismos. A gente tem o maracatu, tem o samba, tem não sei o que lá. E a gente começa a acostumar, a pensar que isso é o suficiente para o internacional. E não é. Então, um gringo, quando ouve samba clássico, a sensação que ele tem é que ele está ouvindo folk music. Entende o que eu quero dizer? Todas são a mesma coisa, a mesma estrutura. É folk music. E nós aqui, está dentro da nossa cultura. A gente entende aquilo, a gente traduz de uma outra maneira. Para eles, não. Se você chega assim nas bandas dos principais artistas internacionais, você vê músicos colombianos, você vê músicos argentinos, músicos uruguais, brasileiros só vão para a percussão. Entendeu? É verdade. São os maiores percussonistas do mundo. Não. Nós somos os maiores do mundo. Não? São os africanos. Não. Os latinos são excelentes, os africanos são excelentes. E temos a percussão brasileira que tem um tempero especial. Nunca foi muito técnica, novamente. Foi mais ideia. Entendeu? Essa é um pouco da curiosidade que os povos têm da nossa cultura, que é singular. Mas nós não nos preparamos muito tecnicamente como eles se preparam. Eles têm know-how. Eles falam... Um garotão que vai fazer música num país que tenha mais dinâmica cultural, ele não fala assim... Ah, eu vou... Ele fala assim... Com o que eu vou estudar e o que eu vou fazer? Entendeu? Então, é um processo de juntar o talento natural que tem que ter, se não tiver o talento natural, te al... com o know-how. Aí você forma grandes artistas. Grandes artistas. O talento e o know-how. Então, é isso que eles compreendem bem. A gente não. A gente acha que o maracatu ainda vai ser suficiente para vencer o mundo. E isso ainda está acontecendo? Ainda está acontecendo? Tanto que você vê o programa aplicado do MEC nas escolas de música, é um terror. É um negócio assim, inviável. É terror ou é piada? Não. É terror. Pelo seguinte, eu me lembro de um termo que o Glauber Roche usava, nosso mestre Glauber, que era... Chamava genocídio cultural. Então, eu acho que quando você chama assim 10 mil pessoas para fazer música dentro de uma escola e conduz elas a um berco sem saída, você está fazendo um genocídio cultural. Eu estou iludindo as pessoas. Ali cria um cabide de emprego monumental. Geralmente órgãos públicos. Monumental. Você fica naquele cabide de emprego. Você quer mudar aquilo. Você não consegue. Porque aqueles professores não estão capacitados para lidar com a realidade musical. Eles só estão capacitados para quê? Para reproduzir aquilo que eles aprendem ali dentro. Ponto. É só duplicado. É só duplicado. É uma aplicação. Sérgio, quem é e o que fez o artista Sérgio Benevenuto? Então, agora é o poeta. Está falando cientista. Agora é o poeta. Uma vasta entidade. O poeta é o seguinte. O poeta é o seguinte. Essa coisa, essa coisa... A música sempre me emocionou sobre maneira. A música me toma. A música me picou e me levou. Agora é difícil voltar. É só em outra encarnação. Agora é voltar. Ela me levou. Cuidado de ficar falando. senão que deu de castigo que você vai vir engenheiro. Matemático. Presta noção. Então, o que aconteceu? Na verdade, quando eu saí daqui, fui para a Berkeley, me formei, eu acabei me dedicando na seguida a essa coisa mais científica, a formar as metodologias, a formar as músicas, a montar a rio música, uma estrutura longa, complicada. E aquilo foi me deixando... Assim, na verdade, o que acontecia? Toda noite, acabava aquela produção de alguém, não sei o que lá, aula ali, eu compunha alguma coisinha. E, simplesmente, no dia seguinte, aula ali, reprodução lá, aquilo ia para o Belaléu. Eu passei, assim, uns 15 anos indo para o Belaléu. Tudo que eu fazia, eu esqueci no dia seguinte. Até que uma coisa idiota, tomara que me ouçam, um grande técnico, chamado Gilberto Suzano, ele era peninho lá, ele trabalhou com Roberto Carlos, trabalhou com grandes produções. E ele me falou o seguinte, Sérgio, por que você não faz igual ao Roberto? Aí, o que o Roberto faz? Simples, um gravadorzinho. ele só anda com o gravadorzinho aqui. Então, se ele está no avião... Seu conterrâneo de cachoeira, inclusive... Ele foi minha luz para você. E eu, assim, botei aquele sorvete na testa, né? Por que eu não fiz isso até hoje? Pegar uma... Pois bem, desse dia, eu fiz duas decisões. Eu peguei o gravadorzinho, falei, tudo que eu fizer, eu vou gravar. Isso é uma dica para essa garotada. É uma dica para essa garotada. Grave na hora. Na hora. Aquela ideia que vem aqui, assim, pumba, botou aqui. Quando eu comecei a me organizar, uns três anos depois, eu tinha mais de 700 ideias, completamente navegando nesse misto, que foi a minha formação, que é desde Música Erudita, Jazz e Rock. Você tinha acesso a elas. Foi isso que você sentia. Pronto, exatamente. Eu tinha algo para... Você jogava seu trabalho fora. Jogava meu trabalho fora. Em função do cientista. Eu estava totalmente cientista naquela época. Quando eu coloquei essas ideias, na verdade, eu fui me filtrar um pouco em termos de personalidade. Eu fui falar meio o que eu sou artisticamente. Eu produzo artistas. Agora eu quero saber o que eu sou artisticamente. Eu não sou um negócio de estar todas as pontas. Eu tenho um eixo. e descobri um eixo que é o meu maestro psicodérico que tomou algo muito estranho e vai tocar com músicos maravilhosos. Então, os meus discos que eu trouxe para você de presente, um até foi indicado para Música Brasileira, Prêmio de Música Brasileira, é assim, é uma forma de arranjar totalmente pessoal que mistura meio no mesmo caldeirão, no mesmo caldeirão, rock, jazz e música brasileira. E não é um tipo de coisa que você fala assim, agora eu vou fazer um sambinha. Não. Isso tudo sai num caldeirão junto. E isso ganhou logo repercussão lá fora. Aqui a gente não... Você pode fazer o melhor dia do mundo e que você não vai ter repercussão. É a nossa realidade. A vitória é tão engraçada que as pessoas ficam constrangidas de receber o CD do artista. É. Ah, vou ter que ouvir isso. Esse artista capixaba, vou ter que ouvir isso. É, mas também ela... Aí eu faço a crítica também aos artistas. Então, os artistas, às vezes, se comportam como se fosse uma obrigação das pessoas irem lá ver qualquer coisa. Só porque é capixaba? Eu não concordo com isso. Como nos Estados Unidos, eu não concordava que os americanos fossem ver só porque é brasileiro. Não. Tem que ir porque é bom. Porque é música boa. Ele suou para fazer aquilo para o cara ver você. Sem esse suor, eu não acredito. Sem esse suor, parece que eu vou ver ensaio das pessoas. Ensaio pago. Você está me lembrando, isso aconteceu muito com a peça, com o teatro. Ah, eu vou lá te prestigiar. Mas não vai, não. Vou prestigiar um bombom do Nestlé. Compre. Você vai para mim. Não precisa de prestigiar. Eu não preciso disso, não. Preciso de público. Que bom você falar que eu também devo... Bom prestigio. Bom prestigio. Se quiser ir, vai ver porque você gosta. Se você quer prestigiar, compra um bombom do Nestlé. Tudo bem. Me deixa em paz. Exatamente esse roteiro. Então, eu acho isso. Os artistas... Eu acho que está começando... Você, o artista sério, o poeta sério, continua produzindo? Então, agora nesse... Ainda temos o gravadorzinho? Olha só. Temos o gravador. Agora o gravador está mais... Mais high-tech, né? Gravadorzinho já está bom. Gravadorzinho você tem no iPhone, né? Você pega o iPhone e grava qualquer ideia. É o bloco de amostra. Então, olha só. Exatamente. Com a minha análise musical, eu descobri que eu tenho dois personagens fortes. Um sou eu, Sérgio Benvenuto, que é esse maestro que tomou esse... não sei o que, live. Pensei que você já era outro. E foi tocar... E foi tocar... Como eu falo isso, cada disco desse são 25 convidados do Brasil. Quem, por exemplo? Com quem você tocou, Sérgio? Fala aí. Olha só. Deixa eu deixar aqui o nosso telespectador uma banda agora. Então, do mundo instrumental. Nós estamos falando do mundo instrumental. Então, o disco tem assim, Heitor Pereira. Heitorzinho. Heitor hoje foi pré-indicado ao Oscar pelo meu malvado favorito. é Simple Red, não é isso? Simpli Red. Simpli Red. Simpli Red, isso. Heitor. Então, Heitor. Então, Heitor está no disco. Arthur Maia. O Heitor está fazendo o quê? Só uma pausazinha. Heitor é brilhante. É o homem do Brasil que eu acho que chegou como músico mais longe. Porque ele, depois de deixar o Simple Red, ele foi para Hollywood e se juntou com o Hans Zimmer. Hans Zimmer, cinco Oscars na carreira, na estrutura que atende a DreamWorks do Spielberg. E o Heitor virou um coringa do Hans Zimmer. Muito em função de uma particularidade. tipo assim, o Hans Zimmer vendeu o Heitor em Hollywood como assim, o homem capaz de internacionalizar a sua partitura americana. Entendeu a questão? Porque o Heitor, por ser brasileiro e ter um know-how musical muito forte, vinha aqueles compositores americanos com aquela partitura muito americana, o Heitor passava um buzum que passava... Não, o Heitor é gaúcho. Ele é gaúcho. Ele morou aqui muitos anos. Morou aqui muitos anos. E foi... Arrebentou internacionalmente. O nosso programa vai chegando aqui. Mas eu tenho muita coisa para falar com você. Mais um convidado tem que voltar. Esse programa vai ser inseriado, tá? O Sérgio. Sérgio, e você é produtor musical. Que trabalho é esse? Eu queria que você se vendesse um pouco agora mesmo, porque a ideia é essa. Também o programa. Você trabalha. Quem quiser lhe procurar, para o que pode lhe procurar? Aonde lhe encontrar? Tem telefone? Tem site? Por favor. me procura para qualquer tipo de assessoria musical. Eu tenho essa história didática de ter formado esses músicos todos com o know-how, a partir do know-how. Então, eu dou aulas também aqui em Vitória. Dois dias da semana eu dou aulas. O resto são as produções. Então, as produções, é legal falar isso também, porque existe um conflito direto, sempre uma confusão direta, entre créditos de cinema e de música. Então, para você entender aquele nome que está no CD, todo CD bom que você ouviu, tem algum canto escrito assim, Produced by fulano. Produced by fulano. Esse produtor da música, você que gosta de cinema, associa com o diretor de cinema. Ponto. O produtor musical é o que vai dar... É o que dirige o seu trabalho. Tudo desde o zero até o final, tecnicamente, artisticamente, tira a sujeira, limpa você, limpa você, acerta. Ele com o artista, obviamente, ele é um parceiro do artista. Trabalhando a pessoa. Mas tem que limpar a linguagem, tem que fazer tecnicamente... Onde ele encontra a série? Se quiser, o meu número é 99942-6140. Seu site? O site é www.sergiobenevenuto.com Não tem o BR. Tinha que ser internacional, cara. É do mundo, é do mundo. É que a música instrumental tem mais facilidade de girar o mundo, entendeu? E eu estou lidando com música instrumental. Durante toda a entrevista, você se mexeu demais, eu quero saber. Você dança? Eu danço quando eu gosto da música. Legal. Eu agradeço que hoje aqui você dançou bastante. Eu acho que a música foi boa. É normal. Sérgio, o programa encerra. Isso é coisa de muita aula, da aula, sabe? Falar as coisas assim. Artista. Fala com o povo. O programa encerra, abre esse espaço para você falar qualquer coisa ou dizer nada, tchau, adeus. Está ali a sua câmera. E muito obrigado. Eu estou muito feliz. Muito bacana. Muito bom. Muito legal, querido. Então, é isso aí. Estamos aí para somar. Ah, legal. Mostrando a cara, encerra. depois dessa entrevista deliciosa, gostosa e de muito conhecimento. Você aprendeu rindo, com certeza. Entrevistamos Sérgio Benevenuto, músico e produtor musical. Que legal. Gostei. Show. Sérgio Benevenuto. Legenda Adriana Zanotto